Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo gameplay comentado de GTA San Andreas Na sua versão HD Remake E dessa vez galera estamos aqui com a nossa segunda parte dos desafios dos inscritos No último eu falei né que a melhor sugestão do melhor desafio que vocês aí que comentarem me desafiarem Eu ia trazer aqui e mandar um salve para essa pessoa que eu achei o desafio me desafiando mais da hora, beleza? E o que eu achei mais da hora é um também que vai ser com o Hydra Que foi o desafio do Felipe Coelho Ele falou Guto de desafio a pegar um jato com a ponta da asa dele voando sobre a água de lado Seguinte, eu vou pegar um jato, que é o Hydra no caso, e vou ter que andar com ele sobre a água com a asa de lado Batendo na água, isso aí não vai ser fácil cara, esse desafio com certeza é complicado E se der também, eu não sei se no GTA San Andreas tem como fazer isso Porque talvez, o prazo de você bater a asa na água já pode afundar o jato com tudo né No GTA 5 tem como, mas no GTA San Andreas eu não sei porque eu nunca fiz né Mas o motivo de ficar mais dificultado do meu lado né Então bora lá Já vamos pegar o jato aqui né, eu tô no meu save do cheat O foda galera é que nessa versão remake, o GTA San Andreas Tá foda de pilotar jato porque aqui você tem que ficar com a na loja da direita pra frente Isso dá muito trabalho galera, vocês não estão entendendo Aí agora tá correndo Vamos começar aqui mesmo hein Pera aí Caralho velho, vai ser muito difícil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Nossa mano Esse desafio é difícil cara Caralho Nossa mano Foi o prazo de eu bater a asa O jato já foi de propósito com tudo pra dentro Da água Vamos tentar de novo Se caso não der mesmo Aí o desafio vai ficar inválido Ah mano Quando eu fui suicidar velho Vai se fuder GTA Ah mano Cara, não vou nadar isso aí mano Vai demorar muito Eu subi em cima do Hydra ali Pra me poder suicidar Pra já respawnar lá fora Não é mais né Caramba velho Não vou nadar aquilo ali não Vocês não estão ligados Tanto que Que demora pra nadar O CD é muito lento pra nadar Preferi entrar no load aqui de novo Aí eu já pego o Hydra aqui fora E Vambora Até apareceu a mensagem ali Que eu perdo as conquistas Porque eu uso o cheat Mas não salvo Porque eu não sou burro De perder as conquistas Naquela parte ali né Vamos lá Cara, espero que dê Porque se der Vai ser da hora As tentativas Não deixe de comentar Aqui embaixo também tá Pra me desafiar Para o próximo desafio aí De GTA San Andreas Pode me desafiar Qualquer coisa Qualquer coisa mesmo Do jogo Que seja difícil Eu vou tentar trazer aqui O melhor que eu achar Da hora né Claro Eu mando um salve E falo quem foi que me mandou Então vamos tentar aqui ó Vamos mapear de lado Cara é foda mano Fazer isso aqui é foda Opa Opa Consegui Consegui bater Só na água Mas tem que andar mano Isso aqui é foda Tem que bater a pontinha Porque então ele Vai com tudo Vamos ficar andando em ciclo Vamos lá gotão Eu vou conseguir Ai já era Caralho velho É muito foda Fazer isso aqui mano Eu acho que dá hein mano De um jeito bem diferente Mas dá Nossa eu tô todo bugado aqui Nossa eu tô todo bugado aqui Nem dá pra subir em cima do jato Eu tava entrando nele ali Todo bugado Mais fácil entrar no save Porque aí ó Muito mais rápido Que eu ficar nadando Vamos lá Vamos continuar tentando Parece que dá né Se eu não conseguir Eu vou perder o desafio Vamos que vamos Let's go Continuar Vamos lá Like a ninja Vamos mandar uma de ninja ali agora Nossa Quase já saí batendo Foi tudo ali Eu vou ali naquela parte Da praia ali Porque aí se Aí fica mais fácil Pra mim Vamos ver se rola Vamos ver se rola Vai Bate na água Só dá uma triscada na água Porque eu já fico andando Só dá uma triscadinha Só dá uma triscadinha Cara Vai Caracas mano Tipo Quando a asa Já dá Em divisa Quando a asa Já dá em divisa Com a água Eu já tento Andar Mas aí o jato Cai com tudo Ah vou ter que entrar Não sei Load game Lodge Já comecei Foi andando Olha a hora Que vai passar Avião aqui galera Avião de verdade Se vocês tiverem ouvindo Se não tiver ouvindo De boa Vai marca aí Desafiozinho dos inscritos Foda de se fazer Eu tô fracassando Eu tô fracassando em todos Mano Mas eu sou ruim Puta que pariu Velho Mas eu acho que dá De jeito Vamos lá Agora tá mais difícil ainda Porque tá fumaçando Ele fica Prendendo pro lado Aí ó Tá vendo Tá prendendo Tá vendo Tô deixando ele reto Ele tá prendendo Tá vendo Ah vamos lá Vamos tentar Nossa velho Não deu nem pra mim Dar uma freada Ali no ar Tá ligado Pra mim poder Ficar Pra ficar mais devagar Pra mim poder conseguir Porque ele já tá Fumaçando Vai aí o CJ Sobe aí Pamonha Galera tá foda Eu não tô nem conseguindo Nem chegando perto Consegui Aquela hora Lá no começo Eu quase consegui Quais Cheguei só a bater Um trisquinho da asa Vamos lá Mais duas tentativas Mais duas Não pode ficar muitas não Então vai ficar Vai ficar paia Tem que ser pouca Tentativa Caso esse desafio Com certeza Não dê certo De passar a asa De lado Na água Sobre a água Se você for me desafiar Aqui nos comentários Logo abaixo Não custa nada Só me desafiar aí Pense numa coisa Da hora galera Pense numa coisa Da hora que Você no GTA Quando você jogava Ou ainda joga Você fazia Que foi um mito Que foi uma coisa Que você fez E fala assim Caralho Nunca mais eu consigo Fazer isso Tá ligado Me desafio um desafio Desse jeito Porque aí eu vou saber Que você já fez Que dá certo Porque tem gente Que me desafia umas coisas Que às vezes nem dá certo De fazer no jogo Tá ligado Então fica Fica foda Então comenta aqui Uma coisa da hora Me desafiando aí Beleza Tá vamos lá tentar de novo Vamos ficar aqui Nessa posição Mais baixo Vamos virar ele agora De lado Vamos ficar dando Volta aqui Calma 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 Bati Opa Consegui Consegui Mas tem que ser andando Hein mano Isso é muito difícil Cara Se der certo É muito difícil Que cara Até louco Opa Galera Eu acho que no máximo Que dá pra fazer é isso Porque se for mais que isso Ele afunda Ele já entra direto na água Entendeu Porque O GTA Sanandos Ele não é simulador Que nem o GTA 5 Consegui De novo Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Consegui de novo moleque Ó No final do vídeo Eu já tô conseguindo mitar Ó Consegui de novo Calma Calma De novo Vocês tão vendo a aguinha subindo Quando eu bato Ó Consegui de novo Quais velho Que eu consegui Decolar de volta Mano Caramba Eu consegui Meio Meio Tá Meio conseguida Tá Meio conseguida Última Eu falei que era mais duas Agora é a última Vamos lá Se eu conseguir de novo Se eu conseguir de novo Eu ganho Eu consegui o desafio De um jeito que dá certo É claro Porque não tem jeito de fazer Andando Andando Sobre o mar Com a asa Batendo na água Isso aí é impossível Não tem como Eu acho que não tem como Porque o GTA Ele já Buga nessa questão Aí o jato Já entra dentro da água Afunda E fode a porra toda Depois galera Eu quero fazer um vídeo Que me pediram aí Para trazer Uma dica Que eu sei Eu não sei se você sabe Mas eu sei Uma dica para você Jogar o jogo Se você está jogando Se você está jogando Quer zerar Tem plano de Evoluir no game E não perder as conquistas E fazer os cheats Eu vou dar uma dica Para vocês De como fazer isso Você zoar com os cheats Só que não perder as conquistas E também Um vídeo E no vídeo também Eu vou estar ensinando Como pegar todas as conquistas Tá ligado Eu vou ensinar Qual que são os objetivos Para cada conquista Então já aproveita E comenta aqui embaixo Também Se vocês querem Que eu traga isso Algumas pessoas Já me pediram Então Você que ainda não me pediu Quiser que eu traga Comenta aqui embaixo Que eu vou saber Que você vai querer Que eu traga Tá Vamos lá Continuar tentando Vamos lá Continuar tentando Nossa Quase que eu já fui direto Calma Gutão Cai Me fudi Cara Foi só aquela mesmo Que eu consegui Consegui mais ou menos Tá Que nem eu falo Consegui mais ou menos Foi o jeito que deu Só vou voltar ali No save de novo Porque Eu não vou ficar ali Sobre a água Então galera O desafio está feito Do Felipe Coelho Ele me desafiou A passar com o jato Com o Hydra Sobre a água Só com a asa dele De lado Batendo a asa na água Vocês entenderam Eu já fiz aí Vocês viram que eu não consegui Consegui mais ou menos Mais ou menos Tá ligado Então Vai ficar meio a meio Aqui beleza Então me desafia aqui embaixo Você que está assistindo o vídeo De qualquer coisa Dentro do GTA San Andreas Que eu possa trazer O melhor desafio Que eu ver Eu trago aí No próximo E mando um salve Para você Beleza Enfim Não esquece de comentar Então galera Espero que você esteja curtindo o vídeo Eu vou ficando por aqui O vídeo igual a ser o fim Se você gostou Não esquece de clicar aqui No joinha logo abaixo Para me ajudar Na avaliação do canal Me sigam Me sigam nas redes sociais Os links estão todos aqui Na descrição do vídeo Me sigam lá Eu sempre estou postando Coisas e tal Sobre o canal E tudo mais Então com certeza Vale a pena E se inscreva-se aí No canal Se você está vendo Esse vídeo pela primeira vez Não é inscrito Para não perder nenhum vídeo Beleza Muito obrigado A participação de todos Galera Fui Falou E até mais Fui